Mara Luísa! Mara Luísa! O time é como chegou, Mara Luísa! Raquel! Raquel! Eu sei quanto você se dedica! Mara Luísa! Ei, vida! O sonho dele é que ele queria fazer uma casa para essas pessoas se alojar. 30 de agosto de 1995 ele faleceu. Chegando o concreto aí pra você, hein? Pode mandar, Sté, bora! Vamos lá! Esse é o nosso streaming e cover social. Streaming e cover social é um grande projeto que me dá muito orgulho. Além de orgulho, felizmente, ele dá muito trabalho. E nós temos trabalhado muito construindo a felicidade de muita gente. Isso é o que torna o streaming e cover social tão importante. Além de construir e reformar creches ou instituições, é a própria vida das pessoas que acaba reconstruída. É a vida dos seus familiares, dos seus bairros, das suas regiões. E é por isso que o nosso streaming e cover é diferente, é social. E a gente acredita que a verdadeira felicidade só pode ser uma felicidade compartilhada, dividida. Nós já chegamos à metade da nossa temporada de 2011. Por isso, hoje, nós vamos conferir tudo o que nós já fizemos, tudo o que nós estamos fazendo e tudo o que nós ainda vamos fazer pra tanta gente que merece receber mais felicidade. A nossa primeira reforma foi a da Cajec, a casa que abrigava crianças em tratamentos de câncer e doenças graves. Um lugar, uma história incrível e uma pessoa mais incrível ainda. O Eduardo falava assim, eu vou sarar, eu vou ficar bom. E eu venho pra São Paulo morar com você e nós vamos abrir uma casa de apoio pra gente receber essas crianças, mas vai ser um apoio diferente. Nós vamos participar, a gente vai ficar junto, pra dar muito amor e carinho pra eles. Tem que ser diferente. Era isso que ele falava muito. Falei pra você que a gente ia voltar. Você abriu seu coração. Você ajudou toda essa comunidade. Agora tá na hora da comunidade te ajudar também. Conseguimos juntar uma turma grande de gente pra te ajudar. Eu tô ouvindo barulho, olha. Você tá ouvindo alguma coisa? Tô ouvindo um barulho, não é não. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha a turma da gente. A dona Maria Luísa não conseguiu disfarçar a felicidade em ver tanta gente chegando pra ajudá-la. Não dá pra falar, gente. Vocês não imaginam a alegria, a emoção que nós estamos esperando vocês aqui pra dar andamento na nossa casa. Sejam bem-vindos. Bom, gente. Hoje é o dia que nós vamos começar a reforma da casa da dona Maria Luísa. Mais do que casa, é um lugar onde ela recebeu várias pessoas durante muitos, muitos e muitos anos. Pessoas que precisavam de ajuda, que tinham uma doença grave e que não tinham onde ficar. E ela precisava de um prédio novo. E é por isso que vocês estão todos aqui. Posso contar com vocês? Pode! Bora lá. Bora lá. Bora lá. Tchau, deixa a gente trabalhar que eu tenho muita coisa.